O capotamento foi registrado na madrugada desta terça-feira, segundo o inspetor sonda da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência na BR-158. Tudo indica que o motorista, que morreu no local, fazia o deslocamento em direção a Pato Branco, quando perdeu o controle de direção no trevo da Ivaí, acesso norte de Pato Branco. O veículo vinha em sentido Pato Branco, vinha do trevo da Catane, então sentiu o trevo da Guepardo, e aqui no trevo da Guepardo ele perdeu a direção, ele estava até olhando lá na BR-158, saiu de pista aqui, desceu por esse barranco capotando e parou em cima da calçada aqui, atingiu o poste, então foi um choque bem violento, um acidente de grande vulto, e o condutor infelizmente foi ejetado do veículo aqui, quando capotou, quando atingiu o solo, e foi arremessado e caiu no pátio da residência, então infelizmente está em óbito no local. O dono da casa, Dinazir Luiz, contou que a família chegou a ouvir um barulho forte na madrugada, mas não deu atenção ao fato. Foi escutado uma freada, uma pancada, mas sempre está dando essas pancadas aqui em cima do trevo, por causa do trevo é muito estreito, mas não foi notado nada. E hoje manhã, quando eu levantei, 5 horas da manhã, que eu abri a porta, que eu sempre faço isso, olhei um tênis ali, daí quando eu fui reparar, olhei um corpo, até eu chamei, pensei, de repente é um bêbado, e quando eu vi, o cara estava morto mesmo. Aí saiu procurar e encontrou o carro, hein? Isso, daí saímos, os caras estavam passando de gavarzinho aqui em cima, fomos olhar ali, e o carro batido ali, daí nós vimos que era um acidente mesmo. A roda dianteira do carro foi arrancada no impacto com o meio fio. As autoridades ainda não revelaram a identificação oficial da vítima, mas extraoficialmente trata-se de Gilberto de Moura da Macena. A roda de Moura da Macena.